Em Vinhedo, as autoridades de saúde estão preocupadas com a baixa procura pela vacina contra dengue. As doses estão disponíveis desde o dia 9 de abril e até agora somente 33% do público-alvo foi imunizado. A vacina contra dengue está disponível gratuitamente em postos de saúde da cidade de Vinhedo. No entanto, apesar dos esforços das autoridades em disponibilizar e promover a vacinação, os índices de adesão ainda estão além do desejado. Nós recebemos em 9 de abril 1.284 doses. Nós começamos a vacina escalonada, nós começamos o primeiro público de 10 a 11 anos, na próxima semana nós passamos de 10 a 12 anos e essa semana iniciamos de 10 a 14 anos. Desse montante recebida, nós vacinamos 36% só das doses recebidas. Um dos principais motivos para a baixa procura é a disseminação de informações incorretas ou incompletas sobre a vacina. Muitas pessoas têm receio dos possíveis efeitos colaterais ou duvidam da eficácia do imunizante, mesmo diante de estudos científicos que comprovam a segurança e eficácia. A vacina da dengue, elas são duas doses, o intervalo são de três meses entre elas. Ela é uma vacina subcutânea, é super tranquila, das 474 doses que a gente recebeu, a gente não teve, por enquanto, nenhum evento adverso. Todas as vacinas para ser liberada, elas têm estudo clínico para ser liberada. Então, ela não é uma vacina teste, ela já foi liberada pela Anvisa para poder fazer. A gente está trabalhando com a indústria farmacêutica da Taqueda, que foi a que foi liberada, por enquanto, pelo Ministério, pela Anvisa. Para fazer a imunização da criança é bem simples. Basta procurar a UBS mais próxima à sua casa e também levar ali o cartão de vacinação e o cartão cidadão do responsável. Caso não tenha o cartão cidadão, pode levar o comprovante de endereço para que cruze as informações no sistema. Agora, quem já tomou a primeira dose da vacina contra a dengue sabe muito bem da importância. Eu vejo várias crianças morrendo, adultos morrendo por causa disso e eu quero cuidar da minha vida e por isso que eu estou tomando. Tomem, é muito bom. Você precisa de ficar vivo, você é importante para o mundo. A dengue é uma doença que causa febre alta, dores no corpo, além de complicações graves que podem levar à morte. A vacinação é uma das principais estratégias para controlar a disseminação do vírus e proteger a população, especialmente em áreas endêmicas. Tem seis unidades de portas abertas e sala de vacina. Pedir para os pais procurarem a sua UBS de referência. E fica, mais uma vez aqui, não redundante, mas fica o apelo para os pais e para as crianças virem vacinar. A colaboração da população é essencial para garantir a proteção coletiva e combater a proliferação dessa doença tão perigosa. É muito importante vacinar as crianças porque esse caso dessa doença aí é perigoso. Então eu aconselho os pais a trazer os filhos para tomar a vacina enquanto é antes.